Eu queria jogar uma play, velho, pra ganhar com o pai em uma, pra ganhar com o pai em hoje. Ah, a gente ganhou já, pô. Acabou de ganhar. Ah, eu não vi. Depois que a Anarquia chegou, a gente ganhou uma, que foi o que a gente jogou, né? Uma. E ganhamos. Essa aí, foi só essa aí que a gente perdeu só, pô. Quer que eu saia? Quer que eu saia? Não, eu tô falando que foi só essa. Não, eu tô perguntando, namorado, namorado. Mas foi só essa que não é perdeu? Foi só essa! Quer que eu saia? Eu não quero! Chegou uma gata aqui em casa, pra acompanhar o gordinho. A bicha caga. É da Mara, você tá falando? Não, é outra gata, é outra gata. Que também caga pedido. Exatamente. Esse cara tá lagado, não. Ele tá sem amostrado. Além, ele tá lagado, ele tá além, filho. Cadê ele? Matou ele, Mara? Não, foi um. Que isso? What's up, what's up, what's up? Ignorante! Ela é grossa, grossa. Tô no trem, me ajuda? Vamo, 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 vamo. Pega o dinheiro dele, Mara. Vamo descer, vamo descer do trem, vamo descer do trem, porque ele vai dar merda lá na frente. Vamo descer. Já pegou tudo? Vamo só pegar isso aqui e descer. É, já pegou, pegou, pegou. Ó, o dinheiro tava aqui, ó. Caralho, é isso, porra? Estrategia, porra. Ah, mano, tu não fez isso, não, véi. Que? Claro. Só pra falar mesmo. Aham, tudo bom. Então tá, né? Caralho, essa foi o loadout mais rápido que nós já fizemos na história. É delícia, hein? Será que nós vamos perder ele tão rápido quanto nós fizemos? Doze segundos depois... Me derrubaram aqui, ó! Ó, desse cara, vai. Ah, eu tiro, eu aguento. Viro, eu tiro, eu quero que eu... Ô, gato, o caralho desse cara, vai. Eu não vou salvar. Eu não salvo. E é? E é? E é? Tô brincando, meu campeão. Aí, ó, só tem até um vant pra nós aqui, porra. Já ia dizer. Vai depender se meu parceiro vai querer cair no hospital ou não. Ó o que o jogo me proporcionou. Tem helicóptero lá? Tem. Então, vamo lá. Que eu tô com a C. Ixi, nível 2. Ah, pudeu! Eu beijar um já, aí já. Tá rápido, hein? Derrubador, outro na volta na esquerda, um revive aqui, ó. Ó, ó, o amigo lá, indo buscar ele lá, ó. Colete azul. Mete a rajada que derruba. Que susto! Teu metida! Não, rapazinha, ele pulou, deu um girinho, ó. Puleu, deu, puliu. Vai tomar no cu, vai tomar no cu. Roubaram o meu heli, porra. Ai, nossa! Roubaram o heli do Ale, velho. Ô, Ale, troca um trocadinho aí, papai. Vou comprar uma revida aqui, do lado. Lógico, porra, vamo lá. Mas pode trocar já, você não precisa ir lá, não. Não? Ele marcou uma revida. Tem uma revida aí atrás. Pegou? Aonde, aonde, aonde? Mais ou menos, não sei. Tá no Galpães aí, no... A pica do... Tá aí no meio aí. No meio aí? aí no galpões aí no lá tá lá ó lá lá falando lá agora que eu vou fazer igual ali ela ali ó lá lá ali ó ali ó lá as casas do Alê só assim ali ó lá na boca lá ali ó para com isso vai lá morra sozinho tá pediado ele tá pediado pegar meu helicóptero porra eu tô com duas secotas aqui entendeu tu as coroas ali brigando um com a outra vamos meter o dedo ali tem como meter o dedo aqui aqui pai deixa de ser safada eu não tô sendo safada é de caminhão em meu Deus continua por sujo continua por sujo ele vai querer descer né vai 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 bora 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 subiu 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 o caçador vai explodir a outra coroa a outra coroa vai deixar na caçada agora vai pegar o helicóptero não desceu do hélio o cara caiu lá no buraco ele vai pegar o carro aqui ó tem c4 nesse carro só jogar nele falei eu falei não tem não caiu fora leva ele no helicóptero ali ó tomei pra caralho uma só ademara volta pra lá foda-se tem c4 aqui tem c4 aqui não 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 tem não tem não tem não tá aberto aqui maró e aí tá balanão deixa comigo a senhora não vai para casa não só para não papai vou um pouquinho você bora lá em cima para a direita e direito ela humildinho velho dá placa pra mim por favor só tinha uma velho só dão por uma tinha cara aí dentro do buraco é o cara da coroa né olha ali embaixo, onde pingou ali, ó, na casinha. Nossa, pingou muito. Vem aqui dentro. Eu joguei raça aí. Ai, tomei, 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 de snipada. Não sei não. Tá aqui, tá aqui comigo, aqui embaixo. Joguei em cocução. Que azar do caralho, véi. Em cima do morro, o azar da porra, véi. Que foi? Em cima do morro, Mara. Só falta esse, em cima do morro, Mara. Só falta esse. É, eu não tô vendo ele não, calma. Matou os caras embaixo, Mara? Finalizei, só um deles, não sei cadê o outro. Tá dentro aqui, Mara? Ah, então. Tem outro, tem um, tem um, tem um, tem um, tem um, tem um, tem um. Ai. Ele se matou pra mim, matou e se matou. Eu tava pra um desse da casa ali dentro. É, eu falei que tava dentro da casa na hora que eu vi. Dá uma plaquinha aí, papai? Flashback. Dá a placa pra mim, por favor? Só tem uma, véi. Ele só tapou uma. End of Flashback. Só tem uma. Vai dar não. Churrancuroso da porra. Pega essa merda aí. Mas só tem uma lá mesmo, porra. Mas você tava com duas passadas, porra. Uma pra mim, duas. Você fica com duas. Eu dropei, eu dropei. Eu dropei. Não tem vergonha na cara. Não tem vergonha na cara. Não tem vergonha na cara. Você não tem vergonha na surra, cara, seu filho da... Mãe. Vai querer, Maria? Vai. Eu vou comprar aqui o negócio aqui, véi. Ó. Ó. Não é qualquer um, não, véi. Puta, eu já tenho a Japa aí. Obrigado, véi. E é? Tá que nem a Gisele? Vai fazer igual a Gisele? Vai fazer igual a Gisele? Sem perguntação nem. Eu já tenho! Ó, sei lá. Vou jogar na sua cabeça. Foda-se. Não, porra, meu time. Estabilizou. A ferida estancou. Bora. A ferida. Foda-se. Derrubou? Não. Aonde? Entrou no prédio, embaixo. Mais de um. Vou na direita. Sala da direita. Todo mundo morreu. Eles tão no morro ainda? Ah, eles tão trocando lá. Onde ele tá? Na loja do morro ou na loja do hospital? Puta, tá numa negativa que eu não consigo. Tomei nas costas. No prédio atrás de mim. Que isso, meu truça. Ó o cara ali. Desce aí pra não conversar, truça. Pula, Mara. Vem, desce. Desce. Não, eu vou ficar aqui também. Ele desceu, ó. Tá. Eu acertei uma bala nele lá ali. Eu acertei só coletinho branco. Deschido, hein. Tem carro ali. Ele não vai pegar não. Contrato! Caralho, vocês viram isso? Power Rangers, véi. Derrubei o cara, virei as costas ali. Eu acho que fui embora, véi. Explosão atrás de mim, véi. Caralho, véi. Tudo explodindo sem ir embora, né, mano? Caralho, véi. Torre do bombeiro, eu acho. É do prédio da direita ali. Onde a gente morreu aquela vez lá, Mara. Mara reforre. Tem dois times. Tem dois times. Tem um no bombeiro. Tem no bombeiro? Tem. Tá brigando já com ele. Vai ficar no gai mesmo? Vai adiantar um pouquinho, véi. Nas costas, vindo. Nas costas, vindo. Não tem ninguém bombeiro. Levante! Vamos lá, papai. Tem um debaixo da ponte. Da ponte aqui do lado? Não, é não, é não. É distração. Aqui, ó. Na minha frente. Derrubei dois, véi. O outro passou. Errou! Errou! O papainho. Tá muito papainho. E aí, filha, véi. É, é, tô ligado. Caralho, que é a mirada desse cara, véi. Opa, tem cara aqui, Mara. Ale, eu tô indo comprar. Já tô aqui do lado da caixa, né? Ah! Dois caras aí na frente. Vamos pra caixinha? Alezinho. Bom, pra onde estão os caras? Tomei. Vi onde, Mara? Da frente, da frente. Eu não sei mais onde você viu. Tô aqui, Mara. Não termina. É o que é preciso fazer. Não quero atrapalhar, não. Minhas costas. Ô, meu amor. Cai, pelo amor de Deus. Vá, caia. Tomei das costas. Ali do... Aqui de trás, aqui, ó. Boa! Vamos ali comprar caixa. Ó, que tem aqui, ó. Tem um carrinho ali na frente, ó. Dinheiro vivo. É rouplo pra caralho. É burro pra caralho. Cadê a C4? Tá marcado, Ale. Precisa me tratar com essa ignorância? Que susto. Eu falei normal. Falei normal, papai. Grosso. E aí, time? Qual o plano? Tio deu azul no helicóptero. Não tô nem vendo o helicóptero. Consegue marcar? Obrigado. Uh! Peguei, papai. Agora eu acabei me amaladear nessa brincadeira. Que bom. Tem gente... Aqui, ó. Tá. Esse carro, ele tá perigoso, tá? Tá em cima, já cravado. Ale, vou fazer a missão do carro, viu? Pode ir. Pode ir, pode ir. Tô tomando de cima na direita. Esse é 4? Demorou demais. Não, Ale. Cara, eu falei que tem. Mas eu não consigo apertar. Passa a plate. Passa a plate primeiro. O cara pulou, Ale. Vai me matar. Vai me matar. Tem um em cima do copão ainda. Linda, papai. Linda, velho. Linda play, velho. Na calma, na calma. Trabalhando. Aqui, tem um. Tava no carro ainda, Ale. Eu vi que você tava no carro. Mas eu queria deixar o carro ir pra estudar. Você tava passando por um cara, velho. Eu que eu tinha visto. Tem um time aí em cima. Ai, nossa. Tem um time aí em cima. Tá legal, tá legal. Ó o cara aí, o cara aí. Olha, tem um, 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 tem um. Caralho, ali não caiu. Eu vou nem no meu loot, velho. Foda-se o meu loot, velho. Pode ir lá, tá clear. Pode ir. Pode ir, pode ir aqui. Não, vou não. Vou lá ajudar aí. Pode ir, velho. Eu quero lhe ajudar. A questão não é ir lá, tá clear. O cara que tá aqui em cima, você matou, mano? Isso é o inimigo. Tá aqui dentro, tá aqui dentro, tá aqui dentro. Comigo. Ele correu pro meio, tá subindo. A escada. Não sei quantos são. Não, vou derrubar. Não foi esse que correu pro meio, tá? Preciso de placa, pai. Tá sem cabeça, velho. Tô sem. Eu tenho. Eu vou comprar, vou comprar, velho. Pode deixar. Ó, pega o dinheiro aqui, ó. É o dinheiro, mano. Colocaram mina aqui dentro. Você comprou caixa? Comprei, velho. Nossa, pai. Eu tô sem bala. Você ia comprar caixa de bala, velho. Eu tenho caixa de placa, acabei de ver. Colocaram mina aí dentro. Em cima da gente. Costas, Mara, costas. Dá loja, dá loja, dá loja, dá loja, dá loja. Dá loja, Mara. Em cima também, né? Vai, 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 vai. Entra, Mara. Tô dentro. Calma. Tem cara dentro. Gero bala. Eu dropo, dropo. Vem cá. Tá embaixo de mim o cara. Pula, pai. Pula, 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 pula. Ai, que surto aqui dá. Tá aqui ele, tá aqui ele, ó. Põe ele aqui, ó. Põe ele aqui, ó. Eu vou fazer corrupção. Tuto na merda, véi. Só falta um, véi. Só falta um, véi. Só falta um, véi. Só falta um, véi. Não tô no especialista, né? Não. Batalhante é adentro. 2x1. Pai, desde a porta aí. Já passaram, já passaram. Já tá nasci aqui, eu subi ali. Esquerda aí. Tá subindo o prédio, subir o prédio. Tem que atacar eles. Mandar na frente, tá ligado? Aqui atacante 3, alto em 4. Ataque vidente. Tá duro. Mais difícil, tá dando uma volta muito alta. Em cima, cê viu? Tá lá no prédio, em cima. Ó lá. Ele morreu. O que esse cara jogou agora, véi? O que esse cara jogou agora, meu Deus do céu? É um monstro! Brasil! Incondicional e material indiscutível! Indiscutível! Meu Deus, meu coração vai sair pela boca. Que que é isso, filho? Porra! Meu Jesus! Chama aí! Chama aí o menino aí, os pro player aí, pra fazer uma jogada dessas! Ai, Jesus! Pô, os caras jogam pra lá, um joga desse jeito. Mas a gente pode comer, pô. Cala a boca, filha da puta! Meu Deus! Cara, sabe o que eu tô sentindo? Sabe o que eu tô sentindo? Eu fiquei todos esses dias jogando com a internet, zoada, canete virtual, véi. Sabe quando o Goku treinava com os braços, com o peso nos braços? É o Goku. E aí quando soltaram ele, ele ficava muito mais forte. Meu Jesus, véi! Climpa essa porra aí que dá vídeo no canal, pelo amor de Deus! Respira! Com certeza! Beleza! Beleza!